salve salve rapaziada tranquilidade sejam todos muito bem vindos ao nosso canal do mano aqui do parceiro dj cartoneiro hoje diferente tô aqui vestido de flamengo no time de coração aqui já já contagem regressiva o duelo de amanhã entre flamengo e palmeiras final da libertadores foco total vai dar melhor na cabeça respeitando é claro o time adversário de palmeiras tem bastante amigos aí ao merece então rapaziada do palmeiras estamos juntos mais flamengo vai levar a melhor e vamos que vamos assim já chega deixando like compartilhando esses vídeos que sem sombra de dúvida vocês ajudam bastante no crescimento do canal então já mexe no like compartilhe o vídeo clique no sininho para vocês receberem sempre vídeos de cartoleiro aí no celular no computador de vocês valeu rapaziada rodada de número 36 chegando na telinha nossa última pontuação fizemos 52,51 pontos tá chegamos no patrimônio de 141,31 pontos é foi uma rodada mais ou menos né eu achei que o marinho é e arrebentar acabou não arrebentando fez sete pontos não me engano é enfim já passou agora focar na rodada a 36 mas antes quero falar para vocês aqui um pouquinho dos nossos do nosso patrocinador que a púlscout galera o melhor fantasy game do momento super indico a vocês quem não conhece tá deixando de ganhar dinheiro meu saldo na telinha aí para vocês ó já tô chegando na casa de mil e oitocentos reais daqui a pouquinho tá aplicativo muito fácil de manusear simples ele te oferece é a plataforma te oferece mesas de vários campeonatos brasileirão premier league champions de copa do brasil vários campeonatos que você pode colocar os times para disputar pontuação em qualquer mesa e para essa vontade número 37 36 black friday galera 200 reais em prêmio nessa mesa aqui que é só vai participar dessa mesa quem estiver no grupo do telegram tá então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui do grupo do telegram vou deixar ouvir o link do aplicativo scout para quem não conhece ainda rapaziada ó tem essa mesa aqui do grupo telegram com o capitão 200 reais em prêmio e o primeiro lugar o primeiro lugar vai levar para casa a camisa oficial do scout valeu é temos aqui a fechadinha sem capitão custando 20 reais para escrever e dos aí apenas 10 participantes vão ser 10 pessoas 10 times concorrendo ao acumulado dessa mesa valeu tem a fechadinha sem capitão 10 reais custando tem a dobronada com o capitão custando cinco reais para escrever o seu time o limite de 30 participantes enfim várias mesas disponíveis tanto no brasileiro como na primeira ligue rapaziada mesa muito bacana o scout o aplicativo sensacional tá você que não conhece vou repetir mais uma vez link na descrição utilize o meu cupom de desconto de 10 que na sua primeira compra você vai adquirir 10 bolas de ouro beleza rapaziada então não marque bobeira faça como DJ ao saldo na tela R$ 1.789 reais e quatro centavos está aqui disponível em dezembro já vou sacar esse valorzinho valeu que esse caldo galera tempos caldo rapaziada tá aqui na telinha meu Instagram que é aqui que eu posto para vocês todos os nossos times tá time dos parceiros que vem numa crescente absurda inclusive live todos os sábados a partir das 10 e 30 tá live eu Anderson Carioca Marcelo Carneiro resenha de boteco e sword game juntos nós formamos o time dos parceiros com muita resenha muita informação muitas dicas de sempre finalizando a live um time top para vocês estão live todos os sábados live simultânea tá em todos os nossos canais no meu canal canal Jorge do canal do Anderson no canal do resenha do canal do Marcelo Live todos os sábados às 10 e 30 da manhã não percam hein rapaziada tá aqui a última pontuação do time time dos irmãos para quem não sabe se vim é meu irmão toda rodada a gente posta um time tanto do meu Instagram como no Instagram dele time analisado por mim por ele valeu time dos irmãos chegou na cara de dois mil duzentos e quatorze vírgula cinquenta e oito pontos fechamos a rodada 36 com 78 vírgula 51 pontos nosso time de cartoneiro fechou com 52 vírgula 51 pontinhos a beleza então se liguem sempre aqui no meu Instagram que eu posto nos stories posso posto no feed sempre faltou uma horinha para fechar o mercado eu posto todos os times atualizado para vocês beleza meus amigos rapaziada quero falar para vocês de duas ligas que o nosso time de cartoleiro vem participando aí dessa rodada e a primeira liga é a liga dos youtubers no escala 10 está aqui os cinco primeiros colocados tá cartoneiro profissional 22 é o primeiro colocado tá tirando muita onda aqui pontuação top em dois mil quatrocentos e 64,66 e também parabéns meu parceiro tá tirando muita onda em cartola do foguete é o segundo lugar em terceiro boing 737 Max e quarto paixinhos FC em quinto big 3 oi 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 desculpa rapaziada cheguei quase agora no trabalho tô curtindo acima mas eu tô aqui bem firme na atividade acima de tudo o livro como que vamos a libertadores é nossa hein rapaziada então tá aqui os cinco primeiros colocados na liga dos youtubers no escala 10 beleza vamos falar aqui agora tá liga dos youtubers 4 galera tá aqui na telinha para vocês liga dos youtubers 4 top 5 rodada e na classificação geral na classificação geral cartola em destaque FC em primeiro Jura Santos tá tirando muito hora também parabéns meu parceiro que inclusive os braçantes foi o nosso convidado aí para participar amanhã da live do time dos parceiros eu não vou poder participar que eu vou estar trabalhando então por esse motivo a gente convidou o cartola em destaque o nosso parceiro Anderson carioca também faz parte do time dos parceiros amanhã às 10 e 30 beleza cartola em destaque é o primeiro meu parceiro marcelo carneiro outro faz parte do time do parceiro em segundo Anderson carioca também faz parte do time dos parceiros em terceiro oráculo do cartola em quarto e canal em de ordem em quinto esses foram os cinco primeiros colocados na classificação geral da liga dos youtubers 4 vamos falar aqui é pontuação da rodada tá em primeiro canal destaque FC 101,51 pontos esse maluco tá foda tá retirando muita onda parabéns meu parceiro em segundo canal oráculo do cartola em terceiro clube dos mitos em quarto cartola do ladinho em quinto tcheco louco meu parceiro tcheco tamo junto rapaziada esses foram os cinco meus colocados da liga dos youtubers 4 beleza rapaziada sem mais delongas vamos ao que interessa o time rascunho time esboço que amanhã é o dia que a gente vai tirar para gente analisar verificar mercado verificar a situação relação dos jogadores para saber quem vai jogar quem não vai jogar enfim aquela lá daí que todo mundo já sabe né a gente poder sempre levar para vocês um bom time competitivo valeu rapaziada então vamos ao que interessa é antes quero passar aqui a rodada de número 36 para vocês os três mais escalados na tela eu vou sair a Rússia Guilherme Arana e Taracho meus amigos ou abrir aqui a tela do dos prováveis aqui que eu sempre vou dar uma olhadinha os prováveis para rodar de número 36 deixa eu deixar aberto aqui e já tá aberto voltando aqui vamos lá Vamos lá Bragantino e América no sábado, tá? Às 7h30 da noite São Paulo e Esporte Jogo bem interessante São Paulo precisando vencer Está correndo risco sério de entrar na zona de rebaixamento Está numa temporada muito ruim O Esporte é a mesma coisa Jogo do desesperado, entre aspas Vai ser um jogo bem interessante de assistir Corinthians e Atlético Paranaense Corinthians derrota para jogar em casa Está num bom momento jogando em casa Vem aproveitando melhor as situações Jogando em casa o Corinthians Então por isso eu classifico o Corinthians Como uma boa opção para a rodada E eu acredito muito na vitória do Corinthians Para esse duelo diante do Atlético Paranaense Atlético Mineiro e Fluminense Pelos meus cálculos o Atlético ainda não vai conseguir ser campeão Nessa rodada Mas super favorito Vai jogar em casa com a sua torcida A seu favor Provavelmente todos os ingressos esgotados para esse jogo Atlético Mineiro e Fluminense Internacional e Santos no domingo Flamengo e Ceará Flamengo pode estar jogando Já campeão ou não Vamos respeitar o Palmeiras Flamengo pode ser campeão amanhã E já vai entrar campeão da Libertadores Jogando contra o Ceará A mesma coisa aqui é o Palmeiras Que também pode ganhar a Libertadores Se tornar campeão E pode entrar campeão ou não Vai enfrentar o Cuiabá Na terça-feira Rapaziada Então esses são os jogos Da rodada de número 36 Beleza? Então vamos lá Sem mais delongas Vamos ao que interessa Rodada de número 36 Vamos escalar o time aqui para a rapaziada Rapidamente Vamos vender o nosso time Vamos vender ele, tá? E vamos começar aqui pelo nosso goleiro Opções para o gol, tá? Minha primeira opção Para essa rodada Vai ser O Maílson do esporte, tá? Vou indicar o Maílson para vocês, tá? Ele Ele É um dos melhores goleiros do campeonato brasileiro 127 defesas No campeonato, tá? 12 jogos de sofrer gol Vai pegar um São Paulo Que está precisando vencer Então vai agredir Vai partir para cima do esporte Então a probabilidade De defesas do Maílson Desse jogo Talvez Sejam boas Então o Maílson vai ser Uma das opções Para a rapaziada Escalar no time de vocês Outra opção bacana É o Valter, tá? Valter jogando em casa Vem, ó Os últimos dois rodados Valter fez 9 na 33 E 9 na 34, tá? 97 defesas Vem fazendo um bom campeonato E por isso Eu vou Indicar para vocês O Valter Como uma das opções Para a rodada, tá? Outra opção bacana Para vocês É o Matheus Cavicchioli Que eu gosto demais Desse goleiro Matheus Cavicchioli Bragantino Jogando em casa Aí Talvez Deixa eu Vamos dar uma olhada Aqui no Na escalação No Bragantino Cleiton no gol Marlon Marlon Léo Cal Léo Cal Cal Ale Juninho Ademir Felipe Ezevedo E Zarat Esse é o time do América Para enfrentar o Bragantino Um jogo interessante A América também Vem num momento bacana No campeonato É... Vai ser um duelo Interessante de assistir aí Beleza? Mas Classifico o Matheus Cavicchioli Como uma boa peça Para esta rodada Beleza? Quem mais eu posso indicar Para vocês aqui Para esta rodada É... O Everson O Everson Do Atlético Mineiro Não deixa de ser uma boa opção O Everson É... O Thiago Volpi Também Não deixa de ser uma boa opção O Thiago Volpi Fez 10,50 pontos Na rodada 33 Tá? É... O golfe tem 94 defesas No campeonato É uma peça interessante Para esta rodada Tá? É... O Cássio também O Cássio também Pode ser uma boa peça Pelo momento Do Corinthians Né? Pelas vitórias Que vem alcançando E pelos pouquíssimos gols Que o Corinthians Toma jogando em casa Às vezes nem toma gol O Corinthians Jogando em casa Então por isso O Cássio Acaba sendo uma boa opção Para a rodada Beleza? Meus amigos Vamos lá Meu goleiro para a rodada Por enquanto Quem eu posso indicar Para vocês aqui No nosso time Deixa eu ver aqui Tem o Cleiton também Tá? O Cleiton também É uma boa opção Para a rodada O Cleiton Do Bragantino Foi numa fase muito boa Deixa eu pensar aqui Que eu posso colocar E vai ser o Cleiton Vou colocar o Cleiton Porque realmente O Bragantino Perdeu a Sul-Americana Para o Atlético Paranaense Então o Bragantino Vai focar no Brasileiro Vai tentar Deixa eu dar uma olhadinha aqui No Deixa eu ver como é que está A classificação Rapidinho Do Campeonato Brasileiro Você sabe que o Globo Você sabe que o Globo Globo.com Você sabe que o Globo.com Rapidinho Eu estou sem material Na mão nenhum hoje Galera Eu estou só Com a cabeça Só na mente Não anotei nada Cheguei de um evento Agora e daqui a pouco Estou saindo para outro Então nesse meio tempo Aqui eu estou gravando O vídeo para vocês Acabando de gravar o vídeo Vou tomar um banho Vou partir Para a night Aí como O meu nome de trabalho É DJ Cartoeiro Por quê? Porque eu Nas minhas horas vagas Eu trabalho de segunda a sexta Numa empresa E no mês Final de semana Eu toco Eu sou DJ Faço eventos Em vários lugares E nessa época De final de ano É muita porreria para mim Às vezes é ver Eventos sexta Eventos sábado Domingo É um atrás do outro Então a gente fica Fica muito puxado Então Todo esse intervalo Zinho aqui Vou soltar o vídeo Já já Vou tomar um banho Vou partir Para a correria Então rapaziada Vamos lá Vamos dar uma olhadinha Aqui rapidinho Brasileirão Série A Classificação Vamos ver Qual a colocação Do Bragantino Qual a colocação Do América Em primeiro Atlético Mineiro Flamengo Segundo Palmeiras Em terceiro Em quarto Corinthians Fortaleza Em quinto E Bragantino Aqui Na última vaga Para a Libertadores O Fluminense Está aqui A ponto de passar Então Bragantino Pensando nisso Acredito Que vá Jogar Aquele futebol Bonito Para cima Do América Então O Bragantino Favorito Favorito Para vencer O América O América Que estava aqui Muito bem Deu uma caída O América Está em décimo lugar Está na zona Da sul-americana E o Bragantino E o Bragantino Está na zona Libertadores Então O Bragantino É Vai ser um duelo Muito difícil Duelo interessante Eu acho que os dois goleiros Vão trabalhar Nesses duelos Entre Bragantino E a América Então Por isso Indico para vocês Os dois goleiros Para essa rodada E o nosso goleiro Vai ser o Clayton Pelo menos Por enquanto Beleza rapaziada Clayton Vamos aqui Mais escalados Mais escalados Cartola Vamos também Olhar aqui Que é bom Porque eu não gosto De Eu gosto de mesclar Gosto de misturar Mais escalados Com poucos escalados Tá Vem fazendo isso Vem dando muito certo Tá aqui na telinha Para vocês Everson Do Atlético Mineiro Arana E Natan Silva João Vitor E Fagner Edenilson Zarate Renato Augusto Arthur Roger Guedes E Hulk E esses aí São os mais escalados Para a rodada De número 36 Rapaziada Banco de reserva Alonso Prachete Saraga Tyson E Marcelo Lomba Tá aí na telinha Para vocês Mais escalados Mas voltando Aqui ao que interessa Clayton Vai ser a nossa Primeira opção Para esta rodada Partindo para zagueiro Vamos lá Zagueiro Para esta rodada Quando joga Quando joga Quando joga Para campo Finaliza os 90 minutos Com boa pontuação Vale destacar a rodada De número 33 Que ele fez 6,60 pontos Foi o último jogo dele Então o Arboleda É uma boa opção É uma boa opção Para esta rodada Assim como João Vitor Foi o que eu falei O Corinthians Vende derrota Mas jogando em casa Tem um desempenho Bem diferente Do desempenho Jogando fora de casa Tem um melhor aproveitamento Jogando em casa O Corinthians É um time que toma Poucos gols E as vezes nem toma Ganha de 1 a 0 2 a 0 Então por isso João Vitor É uma boa opção Para esta rodada Também João Vitor O Arboleda E o Nathan Silva Léo Ortiz Também É uma boa opção Para a rodada Léo Ortiz Tá Junior Alonso Outra excelente opção Para a rodada Victor Cuesta Boa opção Para a rodada Gustavo Henrique Domingão Boa opção Para a rodada Não sabemos Se vai para jogo Porque o Flamengo Que está envolvido Na final da Libertadores Vai acontecer amanhã Não sabemos Qual vai ser o resultado Se o Flamengo Vai ganhar Se não vai ganhar E não sabemos Também Quem vai ser o time Titular de terça-feira Contra o Ceará Eu só sei Que já comprei Meu ingresso Vou estar lá no Maraca Acompanhar meu time Independente do resultado De amanhã Estarei no Maracanã Prestigiando meu time De coração Beleza? Bruno Mendes Excelente Obtudo Para a rodada Bruno Mendes O time do Inter Carro multiprodução Mas esse jogo Vai ser um jogo Divisor de águas O Inter Precisa vencer Para voltar A colocar o pé Na zona da Libertadores 47 Vai a 50 Ainda não vai colocar o pé Mas vai se aproximar Então o Inter Que vem sempre jogando A Libertadores Nos últimos anos Vai querer continuar Nela Então eu acho Que nesse duelo O Inter Vai entrar mais concentrado E vai fazer de tudo Para vencer Esse duelo Beleza? Então rapaziada Vamos lá Minha primeira opção Para esta rodada Vai ser Nathan Silva Do Atlético Mineiro Tá? E João Vitor Do Corinthians Essas são as nossas Duas opções Para esta rodada Beleza meus amigos Laterais Ó Temos o Aderlan Boa opção Para a rodada Guilherme Arana Já vou colocar aqui Não tem como deixar O Guilherme Arana de fora Realmente É um cara diferente É um maluco Que vem jogando demais No Atlético É um dos caras Que levam o Atlético Nas costas Se eu não fosse por ele O Atlético Também nos saia Nesse momento Ele ajuda demais O Atlético Com gol Com assistência Com desarme Jogador de seleção Então o Guilherme Arana Tem que estar No nosso time sim Beleza meus amigos É Saravia Boa opção Para a rodada Marlon Também gosto muito Desse jogador João Lucas Vai enfrentar o Palmeiras Também O João Lucas Vem de duas Boas pontuações Para a rodada Deixa eu ver Se tem mais alguém Aqui Pera aí É Acho que por enquanto São só esses Cadê o Reinaldo Quero botar o Reinaldo Reinaldo vai estar No nosso time Aqui tá Porque o Reinaldo O time do São Paulo Tem o fator casa O fator torcida Fator pênalti Tá Que o Reinaldo Ocupador oficial Do São Paulo Pode rolar um penalti Nesse duelo Ainda não analisei Não vi a análise De arbitragem Deixa eu estar aqui No meu celular Para passar para vocês Alguma coisa Aqui Se eu tenho Que no meu celular Para passar para vocês A análise De arbitragem Para esse duelo Deixa eu dar Uma checadinha aqui Coisa rápida Se eu disse Eu acho Aqui Pera aí Vamos lá Análise de arbitragem É Vamos lá Vamos lá Bom Talvez Role Pênaltis Nos seguintes duelos Tá Vou falar para vocês Aqui São Paulo Esporte Quem vai apertar Esse jogo Heber Roberto Lopes Nos últimos Quatro jogos Quatro jogos O Heber Roberto Lopes Marcou dois pênaltis 0,50 Média de penalidade Então talvez Role Um pênaltizinho Nesse duelo Esporte E São Paulo E São Paulo E São Paulo Esporte Outro jogo Interessante Aí Na análise De arbitragem Pode ser O Inter Inter Santos Tá Braulho Da Silva Machado Pode Talvez Marcar um pênaltizinho Aí Média de 0,50 É Mas quem Eu posso indicar Aqui para vocês Mas quem Mas quem Mas quem Paulo Roberto Alves Jr. Vai apertar Palmeiras E Cuiabá Ou Cuiabá E Palmeiras Também É uma possibilidade De rolar Uma penalidade Aí Tá E talvez No jogo Do Bragantino Tá gente Bragantino América Anderson Daronco Vai apertar Esse jogo Aí Três pênaltis Marcados Uma média 0,20 Então Talvez Desses jogos Que eu falei Pode pintar Pênaltizinho Então por isso Vou deixar O Reinaldo Aqui na nossa Lateral Que vai Que pide O pênaltizinho Aí E a gente Acabe pontuando Fazendo uma Boa pontuação Partindo Do meio De campo Alguém Tá me ligando Aqui No meio Do vídeo Deixa eu ver Quem é Aqui Deixa eu ver Quem é Que tá me ligando Rapaz Vamos Parceiro Depois Vamos lá Rapaziada É Meio de campo Acabei de falar Do Edenilson Tá Pode pintar Um pênalti Nesse duelo E o Edenilson Vai jogando Muito bem Tá O intervém No maior momento Mas o Edenilson Vili Mestre Se destaca É Sete Assistência E onze Gols O Edenilson Já tem Nesse campeonato Até o momento Então De cara Já vou deixar O Edenilson No nosso time Tá É uma peça Muito interessante Para a rodada É Outra peça Interessante Para a rodada Que eu posso Indicar para vocês Aqui Ó Zarate Zarate Boa Que são Para a rodada É Gabriel Sara Hein Gabriel Sala Aí Três gols Com uma assistência Fechou Rodada 33 Com 10,30 pontos Talvez Uma peça Diferente Tá Uma peça Diferente Para vocês Aí Pra Chet Também Boa Sobra Rodada Pra Chet Talvez Uma peça Diferente Para vocês Meio de campo Tá complicado De escalar Confesso A vocês Que eu não Tô vendo Aqui Boas peças Para estar Colocando No nosso time Não tô conseguindo Chegar Uma boa Peça Para a rodada Tá complicado De escalar Um jogador De meio de campo Deixa eu ver Qual é o meio de campo Os mais escalados Zarate Renato Augusto Edenilson É Edenilson Acabei de botar Edenilson É Cadê 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 Vamos lá Cara Tá complicado De machicar lá Edenilson Vou fazer Uma dobradinha Aqui No meio de campo Vou largar O Patrick Também aqui Tá Patrick Três gols Quatro assistências Foi o que eu falei O Inter Tá precisando Mostrar Para a torcida Um bom futebol Vai ter um Santos pela frente Santos lutando Para não cair O Patrick O Inter Lutando Para pelo menos Fechar o campeonato Dentro da zona Da Libertadores Vai jogar em casa Com uma torcida A seu favor Patrick e Edenilson São dois jogadores Que vira e mexe Decidem jogos Então o Patrick Vou marcar aqui Vou fazer um dobradinha Do Patrick Com o Edenilson Pelo menos por enquanto Vale lembrar Que esse time É o time rascunho Para você Valeu Outra peça Que eu posso largar No nosso time Aqui Gabriel Estou gostando Muito dele Pelo Corinthians Olha a pontuação Dele Vem fazendo Boas pontuações Já tem dois gols No campeonato E uma assistência Cinco cartões Amarelo Amarelo É Para uma peça Diferente Né Gabriel Ai meu Deus O som Está batendo demais Aqui Está foda Deixa eu ver Aqui Pera aí Que eu posso Colocar É Realmente Vou deixar Aqui O nosso Parceiro Zarate Que eu não Estou enxergando Boas peças Para rodada Amanhã Com calma Vou estar Dando analisada Mas pelo menos Por enquanto Vai ser Isso aqui Partindo Para o ataque Vamos lá Rapaziada Hulk Excelente opção Para rodada Roger Guedes Boa opção Vem de gol Arthur Boa opção Ítalo Boa opção Temos boas opções Para rodada Ademir Boa opção O ataque Tem muitas opções Bacanas O ataque Kennedy Domingão Vitinho Vem de dois gols Aí contra o Grêmio Dois gols Vitinho Rebentou Então vamos lá Hulk Vai estar No nosso time Não pode deixar Esse monstro De lado Arturo Do Bragantino Vou largar ele aqui Arturo Do Bragantino Cadê os mais escalados Aqui Deixa eu ver se está ficando Caralho O Arthur Está aqui O Arthur Está nos mais escalados É gente Não é porque Essa rodada Está muito difícil De escalar Eu achando Essa rodada Muito difícil De escalar Eu não estou conseguindo Enxergar uma boa peça Para vocês Aqui Fulminense Vai pegar pedreira América Mineiro Vai pegar pedreira O Ademir Vem num bom momento Aí no América Mas vai pegar pedreira Rapaziada Ju Talvez Ju Romengo Seis gols e quatro Assistências Ju É Vou deixar aqui O Roger Gargued Arthur Cartoleta Não consigo escalar O Vitinho Fred Vire e mexe Faz um gol de pênalti Luiz Henrique Mendoza Bruno Lopes Rigoni Temos o Rigoni Eu gosto muito dele Bom de bola Quatro gols Quatro assistências Mas o momento São Paulo Não é um momento bacana Para a gente estar Tentando colocar O Rigoni Tá difícil Mas é um bom jogador O Rigoni Jael Palacios Vitor Gabriel Bom gente Eu queria muito Botar o Roger Guedes Mas tá complicado Aqui Deixa eu Deixa eu O Jogador Cara Aqui Deixa eu tirar o goleiro Aqui Vamos colocar o Roger Guedes Vamos ver Enquanto que sobra Oito reais Sobra oito Tô sem cartoleta Tô sem cartoleta Vou acabar tendo que tirar O Reinaldo Ele não tá aqui não Bom Vou colocar o Sarabia Gosto muito desse jogador Gosto muito desse jogador Sarabia O nosso goleiro Vai ser Aí tem como Bota Na foda Pouco cartoleta Cai João Paulo Valter Boa opção Maílson também Boa opção Valter Vou largar o Valter Vou largar o Valter Mas você não vai dar Pra escalar o técnico Caraca Tô sem cartoleta mesmo Tá difícil aqui Mano Escalar um time Puta que pariu Cadê o Cleiton Cadê o Cleiton Cadê o Cleiton Pera aí Vamos botar o Cleiton Aqui de volta Vamos botar lá O técnico Aqui Não vou botar O Pouco não Vou botar aqui O Silvinho Silvinho de técnico E o nosso atacante Para essa rodada Vai ser o Jô Vou colocar o Jô No lugar do Roger Guedes Jô Quatro gols Quatro assistências Nosso capitão Vai ser o Hulk E vamos confirmar Aqui o nosso time Para essa rodada Amanhã com calma Vou continuar Checando aqui Verificando E tentando ver A possibilidade de mudanças Ou não Banco de reserva Vamos lá Atacante Como vai ser o nosso atacante No banco de reserva Quem vai ser o nosso atacante Para o banco de reserva Caleri Vou largar o Caleri Aqui Vou dar uma chance Para o Caleri Caleri vai estar No nosso banco de reserva Leite Campo Gabriel Do Corinthians Gabriel Do Corinthians Zagueiro Quem vai ser o nosso zagueiro Aqui Né Ortiz Thiago Eliano Júnior Alonso Coloquei o Júnior Alonso Aqui Na zaga Laterais Malon René Bruno Pacheco Patrick Mattsson Igor Malon Moisés Eric Cara Vou Vamos ver aqui Vou colocar Vou colocar o René do Flamengo Provavelmente por um ponto René Goleiro Goleiro Tive que ó Não Hugo Vou colocar o Hugo do Menor Time escalado Cleiton no gol Guilherme Arana E Sarávia Natan Silva E João Vitor Edenilson Patrick Zaratio Hulk Nosso capitão Arthur Jô e Silvinho Rapaziada Time esboçado pra vocês Time Rascunho Espero que todos Arrebentem Nessa rodagem do meu 36 Para vocês que façam Boas pontuações Espero que a metade Venha Espero que meu time Amanhã seja campeão Da Libertadores Mais uma vez E G Cartoleiro Fique bastante feliz Vou postar o vídeo Aqui pra vocês Vestindo a faixa de campeão Se Deus quiser Valeu rapaziada Tamo junto Boa sorte Na rodada Pra vocês Espero que a metade Venha mais uma vez Tá Tamo junto Forte abraço Um beijão do DJ É nóis Não esqueçam De chegar lá Não esquece De chegar Ih quase não saiu Não esquece De visualizar Aqui o nosso Instagram Que é aqui Que eu coloco Os nossos times Tanto meu time Principal DJ Cartoleiro Time dos parceiros E o time dos hermanos Sempre faltou Numa horinha Pra fechar o mercado Eu atualizo E posto Os times Pra vocês Aí Beleza Aqui ó DJ Cartoleiro Nosso Instagram Valeu rapaziada Meus amigos Scout Não esqueça De montar o time No Scout Não esqueça De entrar Na mesa gratuita Do Telegram Valendo 200 Pratos em prêmios E uma camisa Oficial Do Scout Beleza rapaziada Minha entrevista Tá meio lenta Até agora Não abriu a mesa Mesa da Premier League Vamos botar aqui Premier League Brasileirão agora Aqui ó Black Friday 200 reais em prêmio Mais camisa Do Scout Oficial E pro primeiro lugar Então ó Link na descrição Clica lá Conhece o aplicativo Entre no grupo do Telegram Inscreve o seu time E corre pro abraço Valeu rapaziada Tamo junto Boa sorte na rodada E a nós Valeu rapaziada Tamo junto Boa sorte na rodada 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 Boa sorte na rodada